Olá, aqui é o Cazu e hoje eu vim fazer uma visita aqui para o nosso grande Edu Ardanui. E aí pessoal, tudo bem? E aí Cazu? Tudo bom? Tudo em paz? Prazer recebê-lo aí. Muito obrigado por você dar um tempinho para a gente bater um papo. Sempre um prazer. Legal. E aqui é um lugar novo, né Edu? A gente estava falando que você... Na verdade, quando eu fazia lá com você, eu fiz uns meses de aula com você, a gente fazia lá em um outro lugar e você veio para cá. Santana, Zona Norte também, né? Também. É, na época minha mãe morava lá ainda. Eu já me mudei para Tibar já faz um bom tempo, faz uns 5 anos, né? Resolvi sair da loucura de São Paulo. E acabei levando minha mãe para lá também e chegou um momento que só estava eu e meu primo naquele casarão, casarão antigo. E aí a gente encontrou essa casinha aqui, deram um tapa, deram uma reformadinha, ela estava meio detonada e eu divido com ele a casa. No começo da semana eu dou algumas aulas e uso também como um lugar para ficar quando eu tenho algum trabalho para esses lados aqui e termino de madrugada, para não ter que pegar a estrada e voltar para a Tibar, né? Então as aulas continuam? Você continua dando aula presencial? Sim, sim. Em a Tibar, para fazer aula presencial, é meio fora de mão para a maior parte dos interessados, né? Então eu tinha que manter um lugar aqui em São Paulo e aí a gente descolou essa casa, assim como eu já dava aula na outra casa e meu primo também estava morando, no final só ele ficou na casa e não tinha muito sentido, a casa, como eu falei, era muito grande. E a gente descolou essa casa mais próxima do metrô Santana aqui, né? Você está acostumado com o bairro também? Sim, já estou na zona norte aqui há décadas, para falar a verdade, né? E a Tibar? A Tibar te deu novos ares, assim, a adaptação foi legal? A Tibar é inspiradora, é um lugar muito tranquilo, um lugar bonito, o ar puro. Família também gostou. Não tem barulho, moro num bairro longe de avenidas, né? Moro do lado da Pedra Grande, onde os caras saltam de asa delta. Então tem dias que o céu está forrado, de gente voando. Enfim, é um clima bom, de dia calor, a noite fria, dá para dormir bem, né? Dormir com o tempo mais frio é sempre melhor do que dormir num calorzão, né? E de dia o sol racha, mesmo no inverno às vezes, né? E é outro padrão de vida, né? Muito mais tranquilo. Eu me tranco ali na minha sala, ninguém me incomoda, eu só abro a porta do estúdio, só escuto os passarinhos cantando, né? À noite, silêncio absoluto, meus vizinhos são muito gentis, não reclamam do som da minha guitarra. Às vezes eu tenho vontade de tocar alto, porque eu quero testar algum tipo de som. E você só consegue testar o som no volume que você vai tocar ao vivo. Então não adianta ficar testando a guitarra nesse volume, né? Se quando você vai subir no palco, o volume vai estar sete vezes maior, todas as frequências mudam. Então, quando você quer testar e fazer o seu símbolo para uma apresentação ao vivo, você tem que tocar no volume que você vai tocar ao vivo. Assim, quando você sobe no palco, você não tem surpresa, você sabe como vai sair. E muitas vezes eu fico um dia inteiro fazendo isso em casa, às vezes, extremamente tranquilo, sossegado, não reclamam de nada. Esse trabalho, esse projeto aí, você é um músico, né? Você produz, faz harmonia, escreve, mas você tem toda uma equipe, né? A sua esposa ajudando. A esposa é parceira. Minha esposa, além de ser mãe, né? Cuida da minha filha melhor do que ninguém, né? Além de ser uma excelente nora para minha mãe, uma excelente filha para a mãe dela que mora com a gente, ela também é tipo a minha produtora, minha assessora, né? Ela cuida de toda a minha agenda de alunos. Se eu sou muito confuso, se for deixar por mim, eu nunca sei qual vai ser o aluno, que horas ele vai ser, eu vou marcar três alunos no mesmo horário. Então, ela faz todo esse trâmite e cuida também da parte de shows. A Fátima é meu norte, assim. Sem ela, estaria numa bela de mão enrascada. A gente está em abril de 2022 e a gente acabou de ir no show de lançamento do Edu também. A gente acompanhou esse do Wild. Fiquem antenados aí. Trabalho que levou um bom tempo. O tempo vai ser feito. Com a pandemia, atrasou mais ainda, mas agora eu estou muito orgulhoso aí do trabalho ter sido lançado, com um time excelente, Glécio Nascimento no Baixo, Manny Monteiro na batera, Vini Morales é um dos tecladistas que tocou no CD e que está nos acompanhando nos shows. E mais uma série de tecladistas convidados. Enfim, foi um trabalho muito bacana aí. Nós parimos o Wild aí na semana passada oficialmente, um show que foi um grande sucesso lá no Bourbon Street, com a participação de convidados muito legais, como Sérgio Buzz e Frank Solari, que já havíamos tocado junto num projeto dos anos 90, chamado Triton, e tocamos músicas desse projeto no show. O querido Rafael Bittencourt também nos deu prazer de uma participação. Ali tocamos um Jimi Hendrix quase no final do show. Tive a participação do Amor da Minha Vida, minha filha Júlia, que mandou muito bem ali. E fora isso, tem um outro projeto que já está aí quase saindo também, finalizando, já estamos perto da masterização, que é o projeto da banda Sinistra, com Nando Fernandes nos vocais, Luiz Mariuti no baixo e Rafael Rosa na batera. E aí já é um trabalho completamente diferente do meu projeto solo. O projeto solo é instrumental, eu migrei para uma onda mais fusion, porque não sabe o que é fusion, é um mix de estilos, mas os que têm mais relevância no caso do meu fusion, o meu fusion é o rock, o blues e o jazz, de certa forma. E o Sinistra não, é uma banda de rock pesado mesmo. Eu acho que a tranquilidade, no meu caso, do Patibaia, foi muito positiva, independente do estilo de música que eu faço. Para fazer a música instrumental é excelente, porque eu tenho o passo, tenho o tempo. E para fazer a música pesada do Sinistra é da mesma forma, porque depois que você está mais maduro, você percebe que o barulho, a bagunça, a insegurança, não é nada inspirador. Na realidade, isso te tira o centro, te tira a concentração. Então, a tranquilidade é interessante para qualquer tipo de composição. E foi assim para mim também. Compus boa parte do repertório do Sinistra, são 13 músicas, na tranquilidade de Atibaia, ouvindo os passarinhos cantar. Porque, na realidade, eu sabia o contexto que eu queria expressar nas músicas e nos riffes. Eu não precisava ter um monte de buzinas, estar parado no trânsito, ter um ladrão com uma arma na cabeça para levar o meu celular, para ficar bastante irritado e inseguro para escrever a minha música. Na realidade, com certeza, a minha inspiração ia ser completamente distorcida. E a agressividade da minha música não é no sentido da mensagem agressiva, é do punch, é do peso. O que eu imaginei para esse Sinistra desde o início? Eu não queria nada speed, nada rápido. Ou seja, eu queria os beats, os BPMs, tudo para trás. Então, tem músicas que, às vezes, é até difícil de você tocar, porque o BPM é muito para trás, arrastado. Porque eu acho que quanto mais arrastado, mais pesado fica. Eu não associo peso com velocidade. Agressiva é a mixagem, agressivos são os timbres. Black Sabbath é pesado, mas necessariamente não é agressivo. Não é um soco na cara, uma joelhada no gogogó, uma joelhada no queijo. Van Halen é pesado, mas não é agressivo. A atmosfera do Van Halen, apesar de ser pesado, é extremamente alto astral, uma festa. Segundo eles mesmos, o espírito da banda é o espírito de um sábado à noite. Não tem nada de agressivo. Mas o som da guitarra do Ed Van Halen é extremamente agressivo, de certa forma. Mas agressivo não no sentido de violência, não no sentido violento. Enfim, porque quando você está num projeto, você tem um conceito. Então eu já tinha preconcebido o que eu queria que o sinistro suasse. E eu fui atrás. Depois de 35 anos tocando, você sabe manipular a sonoridade. Então eu sabia o que eu precisava fazer em termos de composição, de groove, de timbre, para que o sinistro suasse da forma que eu queria, da mesma forma que eu sabia o que fazer para o meu trabalho instrumental, que o Wilde suasse do jeito que o Wilde suou. No caso do Wilde, eu pensei já de antemão, que era uma coisa mais blues. Mas é óbvio que não vai ser o blues do B.B. King. Então, primeiro passo. Vamos projetar uma nova guitarra clássica. Um extrato com três singles. Que no caso, seria essa. Essa, na realidade, é a versão 3 da minha EA Pro. Eu tenho aí a versão 1, na realidade, era o meu. Era o meu foco. Que seria uma extrato clássica, com um tremulo gotop, travas na tarraxa, três pick-up singles de excelente qualidade. E eu queria um som blues, baseado num timbre óbvio. Quando você não sabe que timbre você quer, você nunca encontra ele. Porque as pessoas, pô, como você qualiza os seus presets? Como você tira o seu som? Porque o meu som tá na minha cabeça. Pra projeto que eu estiver fazendo. Porque muitas vezes a garotada compra uma pedaleira como essa, do meu parceiro, René da Royal. Então mesmo o meu parceiro mais antigo. Que é a Zoom, a marca mais antiga. Deve ter, tá, trabalhar com a Zoom há 30 anos. O cara pega uma pedaleira dessa, aí ele vai pra casa com os presets originais de fábrica. E eu não sei porquê, velho. Os caras perdem tanto tempo pra desenvolver um projeto tão tecnológico, pô, e não gastam um minuto pra levar um guitarrista pra fazer os presets. Os presets parecem sair de uma série do Ultraman ou do Jaspion. Ou seja, não faz sentido nenhum. E aí o cara pega a pedaleira, ou acha que é ruim, e aí, óbvio, ele vai se informar, ele vê que ele precisa, ele fazer o preset customizado pra ele. Aí começa na viagem, mas quanto eu ponho de grave, quanto eu ponho de agudo, né? Que amplo eu uso, que, sério. Esse é o problema, ele nunca vai encontrar o som, porque eu nunca posso encontrar alguma coisa que eu não sei o que eu tô procurando. Eu não sei o que eu tô procurando, como é que eu posso encontrar. Então eu encontro sempre o meu som e não importa o equipamento. Se eu tocar com a Zoom, se eu tocar com o Camper, se eu tocar de espetado no amplo com alguns pedais analógicos na frente, o som nunca vai ser idêntico, mas vai ser muito parecido, porque eu tô sempre procurando as mesmas frequências pro trabalho que eu tô fazendo. Se for pro meu álbum solo, eu vou procurar aquela coisa mais vintage, mais Jeff Beck, mais Blackmore, né? Mais Steve Ray Vaughan. Se eu for pensar no sinistra, cara, vou pensar num som mais pesado, cara, né? Mais Black Saba, mais Pantera, né? Enfim. E naturalmente, dentro de todas as referências, nunca vai ficar igual a nenhum desses caras que eu tô citando, mas é o ponto de partida. Aí você vai encontrar o seu som, as frequências que te agradam mais, que te deixam mais confortável pra você tocar, as que te incomodam, você vai limar, e você acaba chegando no seu som, né? Muito mais facilmente quando você sabe o que você tá procurando. E tem outra coisa, que é muito importante no timbre, né? Principalmente no instrumento de corda. É a mão, é o jeito que você toca. A entonação que você toca muda completamente o timbre. Então, às vezes, um amigo vai tocar na minha guitarra com o timbre que eu tô tocando, não sai o mesmo som. E vice-versa. Eu vou tocar na guitarra dele com o timbre que ele tá tocando porque eu tô achando incrível, mas aí eu vou tocar, o som é diferente. Porque a forma como você ataca as cordas, como você palheta, como você puxa o bend, né? Como você... Do seu vibrato. É a dinâmica que você... Isso vai fazer completamente diferença, né? No resultado final do seu timbre como um todo. Faz tempo que você usa a Tajima, né? Porra, a vida inteira. Você começou lá com... Comecei com o Seize antes de ter patrocínio, né? Eu tinha uma Fender meio torta, não gostava muito. E eu acabei indo lá e fazendo um rolinho, né? O lance do Tajima era os rolos. Ah, me dá essa Fender aí, eu te faço uma guitarra. Daí foi a primeira Tajima que ele me fez. Não era aquela amarela, ele me fez uma vermelha, eu tocava na Chave do Sol. Não foi exatamente o que eu queria, daí dei a vermelha pra ele e pedi pra ele fazer outra. Daí ele fez a amarela. Daí a amarela eu fiquei com... Por muito tempo, ela ficou famosa no Hollywood Rock, né? Que eu toquei... Uma famosa Tajima amarela, mas eu não era patrocinado. Eu era amigo do Seize e a gente fazia rolos, né? Aí, alguns anos depois, o Ney... Veio a fase do Ney. O Ney contatou o Seize, né? Aí... Desenvolveram aí essa parceria, essa sociedade. E aí o Tajima falou, velho, pra essa coisa funcionar, a gente precisa ter endorsers. E aí, os primeiros dois que ele contatou foi o Kiko Loureiro e eu. Os pioneiros. E aí, logo depois, o Juninho, e aí virou o trio, né? que aí passou uma, duas décadas, né? Com esse trio encabeçando a parte mais do marketing da Tajima. Aí vieram centenas de outros endorsers excelentes, mas a gente foi o... nós fomos os pioneiros, né? De trabalho de endorser. Kiko Loureiro, Edu e Juninho. Mas você continua ainda? Eu e Juninho continuamos ainda. Esse trabalho de parceria envolve, às vezes, desenvolvimento de produtos, né? Você precisou de um timbre diferente? Você conversou com o pessoal lá, com o Zaga? É, na realidade, você vai idealizar um instrumento sempre baseado nos antigos instrumentos que você já teve, nas qualidades e nos defeitos, e baseado nisso, você tenta idealizar uma guitarra customizada pra você. Então, a minha ideia de guitarra era um extrato, né? Nada de criativo, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. Na minha cabeça, tem três modelos de guitarra, velho. Extrato, Tele e Les Paul. O resto é... Derivado. Derivado, né? E desses três modelos, o meu é o Extrato. E aí, pelo fato de adorar o Tremolo, o Floyd e o Rose, e tocar numa banda de rock pesado, que foi o Dr. Sim, né? Que eu tenho muito orgulho, e toquei 25 anos no Dr. Sim. Eu precisava do quê? De uma guitarra com dois unbuckers, né? Pelo menos é o que eu imaginava na época. Não que não dê pra tocar rock pesado com single coil. Então, Blackmore aí sempre tocou, mas era um outro tipo de punch, ou de purple. Malmsteen toca com single coil e também faz rock pesado. Mas a minha referência era mais... Sempre foi o timbre clássico do rock. Pra mim, era o Van Halen. Já nos primórdios eu ia pedindo, eu ia experimentando a coisa do escalopado, daí de forma meio, meio, meio tímida. Não, escalopa só. Os últimos quatro trastes. Não, agora escalopa, décimo segundo em diante. Chegou uma hora eu falei assim, velho, eu gosto de escalopar. Escalopa a guitarra inteira, né? E foi assim o projeto. O primeiro projeto não foi o Zaga. O primeiro projeto foi o Seize, né? Então, a minha primeira guitarra signatura era uma Extrato, que basicamente é a mesma coisa do que é hoje, só que era um laranja, meio zarcão, assim. Não sei de onde a gente tirou aquela cor, né? Alguns gostam hoje em dia, procuram ela porque ela se tornou rara, mas uns odiavam. Falava, um dia o Carlini, né? Que adoro Luiz Carlini, guitarista, foi no estúdio dos Buzi, que a gente estava gravando um dos alvos, e foi participar. Daí eu saquei essa guitarra laranja e falei, puta que pariu, Edu, mas que guitarra feia, velho. Mas onde você foi encontrar essa cor? Falei, ah, Carlini, não é tão feio assim, né? Tem um estilo, tem um estilo, meio vintage. Mas, enfim, esse foi o primeiro projeto. Já desde o início, não mudou muito, aparentemente, a Z11. Strato, dois unbuckers, um single, uma Floyd, escalopada, headstock invertido. O que mudou um pouco é que esse headstock a gente teve que adaptar porque a Fender começou a pegar no pé. Aí nós fizemos aí o... meu amigo Ivan chama de... como é que é? Um anzol para pescar siri. O Ivan Freitas. O Ivan Freitas. Que, na realidade, bicho, ficou muito parecida com a N4 do Nuno. E no quadro do Nuno tem essa zona. Não sei como a Washburn também não pegou no nosso pé, né? Enfim. E aí só foi mudando a cor. A laranja, ela foi bem. Mas daí eu percebi que aquela cor, velho, tinha sido mal escolhida. Infelizmente, deu o desentendimento entre o Seize e o Ney. E o Seize saiu. E aí o Zaga foi escalado, né? E aí ele começou a fazer a produção das guitares. Mas o meu projeto não mudou muito desde a época do Seize. Eu acho que a guitarra branca ainda era o Seize, ainda. Quando a branca saiu. E a branca foi o meu best-seller, né? A branca vendeu tanto que as pessoas, os lojistas não aguentam nem mais ouvir falar dessa guitarra branca. Mas, gente, vamos comparar. Essa guitarra é um luxo. A minha guitarra é predileta. E1 branca não tem igual. Pode ser pretinha também. E depois, já com o Márcio, o projeto que o Márcio fez do zero foi a minha EAPRO, a nova. Que, no caso aqui, essa é a série 3. Essa é a China. Então, a EAPRO tem três versões. Tem a EAPRO 1, que é a que eu gravei boa parte das músicas do meu novo álbum. Que também é hardware. é egotó. Os captadores são custom shop. Não é escalopado. Vamos experimentar fazer uma coisa não escalopada. Daí sai a versão 2, com uma madeira também um pouco mais em conta, que é a madeira da versão 1. Inclusive, a escala em ébano. Já a versão 2 é jacarandá. Com os pick-ups também importados, chineses, mas de boa qualidade. a gente perdeu um bom tempo para escolher uns singles que fossem de respeito. E, mais recentemente, um pouco antes da pandemia, saiu a versão 3. Foi a minha primeira guitarra que saiu um modelo China. Que, bem honesta aqui, como a gente pode ver, inclusive, vai estar bem reguladinha. Du, então, só quero te agradecer pelo seu tempo aqui, que a gente sabe que você... É um grande prazer. A gente achou uma vaguinha, uma vaga na agenda, porque estava... É sempre difícil, mas acho que o tempo da pessoa é o que a gente mais tem que valorizar, porque... É verdade. Pós-pandemia, também a gente está querendo aproveitar o tempo perdido, né? E ainda mais agora em época de dois lançamentos aí, do Album Solo e da banda sinistra, a correria está grande. Mas eu nunca ia deixar de receber um amigo aqui. É um prazer te receber aqui na minha sala de aula. São Paulo e foi muito legal o bate-papo e queria dar um toque aí que muito em breve a gente vai fazer um evento muito legal lá na fábrica da Tajima e vai ser uma live, eu vou tocar pra vocês aí que curtem o meu som e o Cazu vai estar junto, a gente vai fazer uma ação aí e depois ele vai explicar direito como vai funcionar isso. Mas a gente conta com a audiência de vocês. é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.